Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 olha, a Zilu está dando maior força para a Amable e o Igor, viu? Maior força. Todos os dias, gente, eles conversam por chamada de vídeo. A Vanessa, a Camila, os crianças, tudo conversa com a vovó, todo mundo não fica sem falar um dia, tá, gente? E a Zilu, gente, está muito magoada com esse negócio aí, né, da nora dela, do Igor, né? Porque, vocês sabem, né, mexer com os filhos da Zilu é complicado, né? E aí, gente, esse negócio da Amable aí e o Igor está preocupando a Zilu muito lá, né? Ela está muito chateada com essa Graciele amante, né? Que além da mulher ter tirado, destruído a família dela, da Zilu, ela continua provocando confusão até hoje. Parece que ela é do barulho mesmo, do babado mesmo, né? Então, gente, a Zilu aí, ela dá todo aquele suporte em conversar, em falar para os dois, né? Que é o Igor e a Amable, né? Agora, gente, eu quero que vocês escutem aí o que a Zilu deixou aí, né, para as pessoas, para a Amable, Amable, para o Igor, né? Para as pessoas que estão, assim, muito chateadas com essa situação aí, né? E ela deixou uma conversa aqui, né, que eu vou mostrar para vocês agora, logo em seguida, né? Então, após eu falar aqui, dá uma olhada no áudio, né? Vai ter que ser o áudio porque o youtuber não me autoriza a botar ainda muita coisa que eu precisava colocar, né? Então, eu estou deixando aqui, gente, o áudio para você escutar o que a Zilu Camargo falou aí, tá? Gente, aqui, ó, na sofrência, fazendo minha caminhadinha, e é isso. Vamos que vamos, vamos cuidar da nossa vida, vamos fazer aquilo que é bom para a gente, vamos viver em paz, fica em tranquilidade, e com muito amor, botar o joelho no chão, orar, porque toda maldade cairá por terra, toda, basta pôr o joelho no chão, acreditar e ter fé, porque a maldade sempre cai por terra, não tem jeito, maldade não prevalece diante de Deus, nunca prevaleceu, não vai ser agora. Vamos que vamos, vamos olhar, é isso aí. Tchau. Tchau. Obrigado.